Música 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 Pula cordas Música Música Aqui em Taiwan Eles podem fazer algo muito incrível, espero que eu tenha a chance de mostrar para vocês. O que é isso? Eu nunca vi isso antes. Ah, fail! Ai. Vamos ver... Oh, não! Ah, fail! Ah, fail! Ah, fail! Ah, fail! Ah, fail! Vamos lá. 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 Vamos lá.